Amor que fica Que nem abelha que pica, pica e fica Fazendo mel e amor, fazendo mel e amor Deixa eu picar, picar, picar a sua flor Amor que fica, é o bloco que fica Que fica em você Que nem abelha que pica, pica e fica Fazendo mel e amor, fazendo mel e amor Deixa eu picar, picar, picar a sua flor Me quero muito mais pelos pré-carnavais Pode me chamar de animal O resto vai passar depois do carnaval Só o amor que fica, ficará Me quero muito mais pelos pré-carnavais Pode me chamar de animal O resto vai passar depois do carnaval Só o amor que fica, ficará Amor que fica, é o amor que fica É o amor que fica, com amor Amor que fica, é o amor que fica É o bloco que fica, em trodão Amor que fica, é o amor que fica Que fica, que fica, que fica Que nem abelha que fica, fica e fica Fazendo mel e amor, fazendo mel e amor Deixa eu picar, picar, picar a sua flor Me quero muito mais pelos pré-carnaval Me quero muito mais pelos pré-carnavais Pode me chamar de animal O resto vai passar depois do carnaval Só o amor que fica, ficará Amor que fica, é o amor que fica É o amor que fica, com amor Amor que fica, é o amor que fica É o bloco que fica, em trodão Amor que fica, é o amor que fica É o amor que fica, com amor Amor que fica, é o amor que fica É o bloco que fica, em trodão Amém.